Vamos lá, Pril? Bora! Vamos falar de coisa boa! Vai ser um programa mais... Ou não, né? Ou a gente emburaca aqui... Eita, um perigo! Não, mas eu tô sentindo que vai ser um programa mais... Leve, energizado. Não sei, de repente a gente começa a falar do emocional. Sai todo mundo chorando aqui? Do autocuidado? Quando vocês quiserem, gente. Tão batendo? Eita, já estou. Sai o batom. Sai o batom. Olá! Desculpa, fala. Não consegue, não sei se aguenta. Vai, então vai. Então vai, vê se consegue. Olá, tô começando mais um, avisa chegando. Só isso, só isso. O tema de hoje é um tema... Para o microfone. O tema de hoje é um tema fundamental. Fundamental e meio abstrato. É, porque assim, a gente deveria praticá-lo sempre, mas às vezes ele é um pouco o quê? A gente... Negligenciou. Deixa eu te contar isso. Eu não estava conseguindo falar a palavra... Ela não saiu falar a palavra negligenciado. Aí ontem a gente estava escrevendo a cabeça e eu... É um tema negligenci... Negligenci... Negligenciar. E eu não acertei agora? Não, nem agora. Então fala de novo que vou acertar. É um tema muito importante. A gente devia se preocupar muito. Mas às vezes é um tema um pouco... Negligenciado. Uau! Ah, arrasou! E para bater esse papo com a gente, trouxemos ela... Sim, Pri Boiá. Ah, a gente falou o tema. Não, pera. O tema de hoje é autocuidado, que a gente está precisando realmente. E a gente trouxe ela a Pri Boiá. Ah, bem-vinda! Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter vindo mesmo. Desculpa aqui essa bagunça, tá? Você tem uma serenidade que a gente acabou... Não tendo na introdução. De repente a gente aprende com você nessa meia hora. Ai! Uma coisa mais calma e mais suave de ser. Eu sou muito calma, né? Eu sou muito... É que eu sou mais tímida, então eu sou um pouco mais quietinha. Eu sou um pouco mais fechada. Mas é bom que a gente dá uma equilibrada. É um pouco mais calma que você. Você está aqui, ó. Você está aqui, ó. Mas eu achei muito legal esse termo que você escolheu. Porque, como a gente falou no começo, é meio abstrato, né? O autocuidado é o quê? É ir pra academia? É comer bem? É cuidadamente? É tudo junto, né? A gente fala muito sobre isso, mas a gente não consegue definir muito o que é. E eu acho que é particular. Pra cada um, é uma coisa. Sim, e tem uma coisa mais importante. Pra mim, eu preciso mais disso. Você precisa mais daquilo. Então, o seu autocuidado é diferente do meu, né? Exatamente. E eu acho que a gente tem muito das fases, né? Que a gente está na nossa vida. Então, tem fases que a gente consegue focar mais em uma coisa e menos em outra, enfim. Então, acho que é muito... É meio que uma montanha russa, assim. Tem os momentos de altos e baixos. E momentos que você está mais se cuidando. Momentos que está menos. Momentos que você está mais na terapia. Momentos que você está mais na atividade física. Então, é muito transitório, assim, também. E é legal a gente ter essa... Essa compreensão, né? E essa paciência também com o processo. Com essa busca, né? Com essa busca, com o momento. Senão, também, a gente fica surtado que a gente não está conseguindo fazer as coisas. E vira mais uma cobrança do que uma coisa frazerosa. Mais uma frustração. Mais uma coisa que você se sente fracassado. Fracassado. Culpada. Culpado. E vai... Exatamente. E, às vezes, não dá. Tipo, hoje... O microfone... Não. Ih, que bom! Então, eu vou ficar falando aqui. Às vezes, a gente não é na academia, no dia. E aquilo é a morte pra gente. Às vezes, a gente se sente mega culpada de ter... De não ter ido. Ou... Ai, hoje eu comi junk food. E falhei. E aí, falhei. Cara, mas se você não estiver feliz, sem culpa, também não vai ficar saudável. Você também não vai ficar boa de cabeça. A gente estava falando isso, né? Estava. É que o doutor Álvaro, que é o meu nutrólogo, ele fala muito disso. Porque eu falo. Ai, mas é que pra mim é tão difícil. Eu tenho vontade de comer uma pizza no fim de semana. Ele falou assim. Mas é óbvio que você tem que fazer isso. Sim. Não adianta. Senão você vai ser. Eu... Não... Pra mim, não é interessante ter uma paciente infeliz. Uma paciente que vai estar com um nível de estresse altíssimo. Ela não vai conseguir ficar na forma que ela quer. Então, a gente tem que ter esse lugar do equilíbrio. Você sempre foi... Você sempre teve esse... Cuidado com o autocuidado. Cuidado com o alto. Cuidado com o alto. Gente, não. Assim, sendo muito sincera. Eu sempre quis ser uma pessoa super da academia. Super da alimentação. E, coincidentemente, assim como vocês, eu também venho do mundo da moda. Sim. Que, né, a gente... Que é um mundo totoca das ideias, né? Não é? Que loucura. Que a gente tem que sobreviver. Gente. Não, e é muito bom ver o vídeo de vocês. Eu preciso, assim, inclusive agradecer que eu tava assistindo alguns vídeos com a Tayla. O vídeo com a Agatha. E eu vi várias coisas, assim, sobre a solidão. Sobre você, enfim, viajar e aquilo te deixar... Acho que vocês falaram um pouquinho também de como... Aquilo impacta na alimentação, né? A viajar pra um país, comia muito pra preencher uma falta, uma coisa ali. E aí, eu falei, nossa, queria ter assistido isso quando eu era mais nova. A gente também. A gente queria ter tido essa maturidade. Porque a gente viu coisas horrorosas acontecendo. De distúrbios alimentares acontecendo. É. De meninas sendo expulsas da agência. Ou sendo mandadas de volta pro seu país se tivessem engordado. São coisas que geram na nossa cabeça muito grave. Tipo, nossa cintura sendo medida desde os 13 anos de idade. Não, isso é muito bizarro, né? E as pessoas comentando sobre a aparência, enfim. Então, assim, eu não... Eu trabalho desde os meus 9 anos. Hoje eu tenho 32. Então, são muitos anos trabalhando na moda. E eu sempre quis, assim, ser super focada, super não sei o quê. Mas não exatamente porque eu acho que é isso. A moda mexe num lugar psicológico que é muito difícil. Mas, assim, eu tenho uma base familiar, uma estrutura muito legal. Então, eu consegui ali minimamente... Passar por isso. Passar por isso. De forma saudável, né? Eu não sou uma pessoa de hábitos, assim, ruins. Ou muito prejudiciais. Nada fora muito ali do que, né? Uma cervejinha, um vinhozinho, uma festa de vez em quando. Então, sempre fui bem equilibrada. Porque meus pais me trouxeram bem essa base forte. Mas, aí, na pandemia, assim, eu tive um start, né? Um start, um chacoalhão ali. Justamente por isso. Eu trabalho há 20 anos. Eu já sou independente, saio de casa com 17 anos. E, aí, imagina, pra uma pessoa autônoma. Eu moro longe da minha família. Eles moram lá no Paraná. Sua família é da onde? No Paraná. Paraná. De Maringá. Eu tenho família em Londrina. É, pois é. Legal. Do ladinho, eu fiz faculdade em Londrina. Na UEL. Claro. Faculdade do quê? De Art Sênicas. De Art Sênicas, claro. E aí, fala, na pandemia, te deu um insight. E, aí, na pandemia, eu fiquei sem trabalho. Fiquei, contei, assim, exatamente 40 dias sem trabalhar. Pra uma pessoa que trabalha a vida toda. Já é muito chocante. Sem a família. Sem saber, tipo assim, da onde ia tirar o sustento. O que eu ia fazer. E, aí, enfim. A galera começou a colocar aqueles, sei lá. Pessoas que davam aula de yoga começaram a disponibilizar aulas gratuitas. Sim, super. Fiz várias. Opa, vou fazer uma aula gratuita aqui. Eu acho que o Lapa também começou a dar uns treinos ao vivo. Aí, comecei a fazer uns treinos ao vivo. E, aí, fora isso, outras pessoas também começaram a colocar outras coisas. Por exemplo, Murilo Gan, que é uma pessoa que eu acho super interessante. Ah, eu amo o Murilo. Ele é demais, cara. Colocou um curso lá sobre criatividade. Tem uma escola do Paraná também que se chama Conquer. Colocou lá umas aulas de inteligência emocional, educação financeira. Enfim. E, aí, toda essa preocupação, essa ansiedade, esse nervosismo. Essa não sei como eu vou sobreviver. Meu Deus, a minha família, o que tá acontecendo? Aí, eu meio que fui condensando tudo isso nessas... Ah, sempre quis aprender sobre inteligência emocional. Então, tá bom. Agora é esse momento aqui. Ah, sempre quis fazer uma aula de yoga. Agora é esse momento aqui. Sempre quis treinar. Então, agora eu tenho tempo. Porque é isso. A gente vai negligenciando. A vida é corrida. A gente vai abrindo mão. E, aí, eu canalizei, assim, toda essa preocupação, esse medo, essa ansiedade, essa angústia na atividade física. Outras coisas também. E me ajudou, assim, muito, muito. Acho que foi por isso que eu não tive uma depressão. Não tive uma coisa mais séria do que poderia ter sido, sabe? Porque eu ia lá, aquele momento, sei lá, treinar, me cuidar. Tentava transformar todo esse excesso de pensamento em um autocuidado, né? Esse momento comigo. Então, em vez de ter uma preocupação, eu focava aqui no músculo, na respiração, na calma. Vamos tentar meditar. E, assim, falando de um lugar que parece maravilhoso e tudo, mas é difícil pra caramba, né? Muito. Muito, porque teve gente que foi pro extremo oposto, né? É. Eu fiquei bem maluca no início da pandemia. Depois, por trabalho. Eu fiquei com muito medo do que ia acontecer mesmo, de conta pra pagar, de tudo. É, porque nós somos autônomos, assim, né? Não tem uma garantia. Exatamente. E aí, começou um movimento que foi bom, que daí deu uma amenizada na minha cabeça. Além de fazermos atividade física em casa. Quando eu tava bem pra fazer atividade física, porque também não dá pra fazer, às vezes não tá com coragem de fazer nada. Só que começou um movimento de muitas publicidades online durante a pandemia. E aí, foi me dando uma acalmada. A gente tá desconsiderando toda a tragédia que foi pandemia. A gente tá falando de experiências muito pessoais. Mas é isso. O começo da pandemia, pra mim, foi... Você também ficou bem angustiada, né? Bem totoca. Bem totoca das ideias. É, é que eu comecei a fazer... Eu já tinha feito, aí eu descobri uma menina no Instagram que chamava Yoga Marginal. Que foi sensacional. Fazia eu, Bela Maria. E isso começou a me dar uma acalmada. Só que eu sempre... Sempre não. Mas eu tive, durante um grande período da minha vida, muitas crises de pânico, de ansiedade, com uns dias de depressão ali, né? Uma coisa um pouco mais cansada. Então, foi uma preocupação pra mim. Tipo, meu Deus. Eu tô presa em casa. Não tem nada que eu possa fazer. Eu preciso achar uma forma de me controlar. E na minha situação, sem ser só no período de pandemia, autocuidado, às vezes, é não ir à academia ou não comer do jeito saudável. Mas tô me preservando. Nesse dia, eu tô entendendo que, pra mim, vai ser importante não fazer as coisas que eu deveria fazer. Mas tô me ouvindo. E eu acho que vai pra esse lugar também. De se conhecer, né? De se escutar, né? De ouvir o seu corpo. Entender o que ele precisa agora. Às vezes, ele precisa dar um corridão na praia. Às vezes, ele precisa ficar deitado mesmo. Exatamente. E ver uma série, ver um filme, pedir uma pizza, ou comer... Ligar pra uma amiga, desabafar. Autocuidado é muita coisa, assim. Ele é muito amplo. Então, dá pra você ir pra vários lugares. Mas, às vezes, a gente cresce com essa referência de, tipo, autocuidado. É quem tem barriga tanquinho. É quem come a salada. Faz uma máscara hoje à noite. Nossa, o skincare é o... Não é isso, gente. É meu. Pode ser isso também. A imagem do autocuidado é o me moment, né? É, abriu um livro, tô com um pipiro aqui no... Gente, não... Hidratando o rosto e tomando um vinho. É luz de voz. Acendendo uma vela... Aromatizada. Eu lembro quando eu era mais nova, eu tinha uma revista dessas, tipo, Boa Forma, sei lá, Cláudia. E tinha uma cantora na capa, que é melhor pra não falar, que ela... Eu fiquei curiosa. Não, 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 não é demais. Quando a gente ligar as câmeras, a gente vai... Não, eu acho que era Cláudia Leite, se não me engano. Eu acho que era Cláudia Leite. Cláudia Milk. E aí, o título era... Acordo dando bom dia pro sol. Eu fiquei assim... Eu não. Nossa. E aí, eu fiquei... Não, e eu acho ótimo. Que bom pra ela, sabe? Que... Nossa, começa o dia bem. Eu não acordo mal humorada. Mas eu acordo devagar. Eu não acordo, tipo, bom dia, sol. E aí, a gente se comparar... Não, não dá. É um pesadelo. Porque o meu pai acorda bom dia, sol. Ele acorda bom dia, sol. Bom dia, plantas. Hoje é um novo dia. A gente vai vencer. Bom dia, não sei quem. Oi, plantinhas. Oi, não sei quem. Dá o café pro preto velho. Tudo. Ele acorda com muito ânimo e disposição pra viver esse novo dia. Mas isso não é a regra. A minha mãe acorda aqui também, mas como a gente. Mas devagar. É isso, mas é o... É muito individual, né? É muito individual. Que um vai estar mais feliz que o outro. Com certeza, uma pessoa que emana... Melhores energias pro universo vai estar mais feliz. Mas a gente se comparar... Se comparar que a outra foi na academia. Se comparar que a outra... Cara, quantas meninas que tem... Que a gente não sabe que tem distúrbios alimentares seríssimos. E que a gente idealiza como corpo perfeito. Mas a gente não sabe o que tá por trás daquilo. A gente, então, que sabe os bastidores, né? Quantas coisas a gente não viu e quantas pessoas que... Que eu sei, assim, que às vezes usavam caminhos não tão bacanas e totalmente não saudáveis pra ter um corpo considerado saudável. Sim. Vários remédios. Como as pessoas não se machucavam, não se prejudicavam pra ficar ali dentro de uma... De uma aparência, de um corpo considerado ideal, né? Pela sociedade. E se eu puder falar uma coisa. Não vou fazer propaganda própria. Imagina! Imagina! Imagina pra gente... Que forma de programar. Não é sobre isso. Mas eu acho muito importante falar sobre isso. Que vocês estavam comentando sobre revista. E essa questão do corpo. Que eu acho muito legal a gente bater nessa tecla aqui. Porque eu acredito que tenham muitas pessoas... Meninas, principalmente, né? Que seguem a gente através da rede social. E que a gente é um exemplo pra elas, né? No ano passado... Ano passado, retrasado, enfim. Eu fiz uma série que ela teve uma certa projeção na internet. Muito. Stupid wife, assistam. Muito legal. Enfim. E aí, eu já era influenciadora também por trabalhar com moda e tal. Mas aí, com esse crescimento dos números, com essa relevância na internet. Muita gente me mandava mensagem, assim... Eu já com esse autocuidado. Essa coisa de academia, de alimentação e tudo mais. Falando que se sentiam inspiradas e que... Poxa, como você faz? De onde você tira essa disposição pra... E aí, eu falei assim... Cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Boa. Preciso direcionar isso pra algum lugar. E até pra falar de uma forma muito real. Assim, não romantizada. Porque tem dias que a gente não tá afim de... E tem dias que a gente quer comer uma coisa mais... Confy food. Enfim. Tem inúmeras coisas. Inúmeros fatores. Inclusive psicológicos. Que vão impactar na nossa vontade de ir ou não. Na nossa autoestima ou não. E aí, eu criei um projeto que se chama Self Care. E ele é totalmente pensado... Como o próprio nome já diz, né? Nessa questão do autocuidado. Mas... E até começou, assim, de uma forma... Porque quando eu comecei, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, né? Eu só sabia que eu queria muito mudar a vida dessas pessoas. Fornecendo instrumentos, né? Pra que elas conseguissem realizar isso. E aí, começou de uma forma mais superficial, mais externa. Através da atividade física. Através da alimentação. Mas, assim, a minha primeira preocupação, desde o início, foi... Não vou fazer uma propaganda sobre um resultado. Então... Boa. Não é projeto bumbum na nuca. Projeto... Isso é muito perigoso. Biquini, asa del... Isso é muito perigoso. Antes e depois é muito perigoso. É. Porque é isso. São corpos diferentes. São realidades diferentes. E de tal, o que é um corpo ideal? O que é a barriga chapada? A barriga não sei aonde. O bumbum não sei aonde. Assim, isso não me interessa, sabe? Quem sou eu pra dizer pra alguém que o bumbum da pessoa deveria estar em tal lugar. Ou a barriga dela em tal lugar. Sabe? Bumbum na nuca. Não é a nuca que tem que estar na nuca? Não é, gente. Já tem uma coisa lá. E assim, isso é muito doido. Porque até eu que, assim, eu olho... Tem fotos, às vezes, que eu me olho e que eu falo... Meu Deus, assim, sabe? Não sou nem eu. Essa pele não é minha. Esse bumbum não é meu. Tipo assim, isso não existe. Então, enfim, não fui por esse caminho. Então, a gente começou ali com atividade física, muito focado em começar a construir essa mentalidade da pessoa se movimentar, cuidar da saúde e tal. E aí, como eu sou vegetariana também, eu vou tentando ensinar ali umas receitinhas vegetarianas. Legal. Nada elaborada, sabe? Tudo muito simples, com ingredientes simples, acessíveis, receitas simples. Porque tem isso também, né? Eu também não como carne. E óbvio que muita coisa, dependendo da pessoa, não tem acesso, né? Claro, em termos alimentares. Mas é uma dieta, não é uma dieta, né? É um lifestyle. Eu fui corrigida, inclusive, disso. Porque dieta soa restrição, né? Isso. É mais um lifestyle do que uma dieta. É um lifestyle que é possível fazer. E isso é muito importante. Você trazer esse olhar de que passar receitas simples, passar receitas não necessariamente caras, com ingredientes muito caros. Porque, a princípio, parece muito inacessível, né? E muito elitista. É um movimento que pode... Pode ser elitista. Pode ser, pode ser. Eu tenho várias críticas, inclusive. Pode ser, sim, um movimento elitista. Mas tem muita gente nessa luta, nessa causa, provando que não precisa ser, né? E as pessoas aceitam bem quando você fala sobre isso? Cara, muito bem. Bem, primeiro porque eu não sou aquele tipo de pessoa, assim, que quer converter ninguém a ser vegetariano ou vegano. Porque, de novo, quem sou eu pra falar o que a pessoa deveria fazer ou não? Então, eu tenho lá no projeto um plano pra quem come carne normal e um plano pra quem quer ser vegetariano, vegano ou quer fazer um dia na semana. Ótimo. Ou uma refeição. Ótimo. No dia, no mês, na semana. Enfim. E, inclusive, é muito importante isso que você falou também, que não é uma dieta. Eu não acredito em dieta. Eu acho isso também uma coisa... É insustentável, né? Imagina, você tem vontade... É isso, você faz uma semana, duas semanas, depois você tá irritada, enlouqueceu e volta tudo. E isso dá muito... Isso sempre me deu muito gatilho, assim, me deu muito... Você falou essa palavra, eu esqueci agora. É uma... Quando você se priva muito... Ah, eu quero comer um pedacinho de chocolate. Aí você se priva. E depois aquilo te dá uma compulsão, sabe? Pra mim, sempre foi... É o efeito rebote, né? É o efeito rebote. E aí fica insustentável, fica impraticável. Então, eu falo muito, assim, com a minha nutricionista, é uma educação alimentar. Não é nem reeducação, porque a gente não foi nem educado. Então, é uma educação alimentar. Muito simples, assim, arroz, feijão, salada e tal. Tudo bem acessível, bem tranquilo. E você tem uma nutricionista junto com você. Isso. Em todas as áreas. Tá. Porque surgiu muito disso, assim, eu recebia muita mensagem dessas pessoas pedindo, ah, me fala como você... qual é a sua inspiração? Como é que você se motiva? Ou pessoas que, às vezes, traziam até questões psicológicas, né? Que a série tocou em pontos específicos. Fala um pouquinho da série. Ah, é muito legal. Desculpa te interromper, mas é que você falou de questões psicológicas? Porque a série mostra outras realidades também, pessoas que estão... Eu não vou... Fala você, que sabe falar melhor. Não, a série é muito legal. Inclusive, tá acabando, ficaria muito triste. Mas ela conta sobre a história da Luísa e da Valentina, que se apaixonam na faculdade. Enfim, elas casam, e aí passam alguns anos, a Luísa tem depressão pós-parto, e aí ela passa por um... por um acidente e ela tem um apagão na memória. Então, a gente fala sobre amenésia dissociativa também. Tá. Enfim, mas são abordadas várias coisas, né? A depressão pós-parto, e aí tem questões familiares, relações, a gente fala sobre a importância de terapia, a gente fala sobre maternidade, a gente fala sobre... Sobre relações com a mãe, relações com o irmão, enfim, a complexidade da vida como um todo, né? Pra além da relação amorosa das duas, a gente fala em tudo. E muita gente deve ter te procurado, né? Pra desabafar. Muita gente me procurou pra desabafar, o que eu acho, inclusive, maravilhoso. Obrigada pelas mensagens, pelas cartinhas, assim, eu fico muito emocionada. Mas eu também ali me vi em um lugar muito... Eu não sou uma profissional da área, né? Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não sou terapeuta. Então, às vezes, eu ficava até com medo do que eu poderia falar pra aquela pessoa. Como é que eu posso acolher ela? Falar o que... Porque às vezes a pessoa tá esperando que você fale uma coisa, mas talvez você fale outra. Então, eu tinha muito receio, assim, também, sabe? De não tá apta pra poder falar sobre alguns assuntos. Então, também trouxe a terapia pra dentro do meu projeto. Boa. Enfim, várias coisas. Porque é isso, né? Nós somos atrizes. Então, a gente toca em alguns assuntos. A gente mostra ali uma vida, uma história, um contexto. Mas não necessariamente a gente tem os instrumentos pra tocar na vida de outra pessoa e falar sobre qual melhor decisão ela deveria tomar, que caminho ela deveria seguir. Claro. Enfim, isso é... Tem uma responsabilidade nisso, né? Sim, é. Não, isso é realmente muito sério, né? Então, quanto mais amparada você tiver, melhor. Você vai conseguir orientar as pessoas que te procuram, né? Que entram no projeto de alguma forma. Exatamente. Você falou que a sua vida toda, pelos seus pais, você teve já um pouco encaminhado esse lugar do autocuidado. Teve alguma fase na sua vida que você foi pro extremo oposto? Desandou. Desandou. Se largou de... Se negligente. Quando a gente tá aqui. Se largou de mão. Se largou. Vamos ver quanto tempo sobrevive. Cara, eu acho que sim, assim. Tive essa fase, mas tive ela cedo, assim. Tive, eu acho que no terceiro ano eu dei uma... Dei uma vivida, mas... Tá, ótimo, ótimo. Não larguei muito de mão, mas vivi um pouco mais, assim. Mas sempre fazendo uma atividade física? Sempre comendo de forma saudável? Eu acho que eu sempre comi de forma saudável, assim. Porque minha mãe sempre, tipo assim, ah, salada, verdura, essas coisas. Refrigerante só no final de semana. Enfim, sempre foi uma coisa bem tranquila. Mas nem sempre atividade física, né? Depende. Na faculdade, às vezes não dá. Você tem que virar trabalhando, estudando. Às vezes você tem que virar à noite fazendo TCC. Vai até quatro da manhã e café e não sei o que. Depende do que aquela fase te pede, né? Por isso que eu falei. Tem que entender o momento também. Porque, às vezes, naquele momento, você não vai conseguir fazer atividade todos os dias. Você se largou de mão em algum momento? Ah, há muito tempo. Há muitos anos. Eu masquei o autocuidado por uma semana ou outra. Mas é muito legal, cara, você falar sobre o programa que a gente fez. Sobre modelos e sobre essa vida. Eu já vi meninas desmaiarem muito em trabalho. Porque comeram um creme crack. Meia maçã. E uma Coca-Cola. Que loucura. É assustador você ver isso de perto. Porque a gente brinca aqui. Cadê o autocuidado? Mas, assim, tem pessoas que realmente... A gente fala no lugar da piada, da brincadeira. A gente não tá falando sobre coisas sérias. Exatamente. Você já viu muita coisa também acontecendo com meninas perto de você. Muita coisa. Imagina, muita droga, muito cigarro, muito comendo nada, passando fome. Remédios, remédios, remédios. A própria Gisele. Olha, essa dica também é muito boa desse livro. Deveria guardar ou não, mas vou dar. Depois você dá outra. Apreisados. É, mas esse livro também mudou bastante minha vida. Eu vou falar. Não sei exatamente quando eu li. Foi bem quando lançou. Quando a Gisele lançou o livro dela. Eu achei muito corajoso até da parte dela. Ela ter assumido que por muito tempo, quando ela tava no auge da carreira, ela vivia de café e cigarro durante o dia. Pra, tipo, acender ela. E não comer, não engordar. E aí, à noite, ela tomava um vinho. Porque muito café, muita nicotina. Você fica ali naquela adrenalina. Meu Deus. Chega a noite, você tem que dormir. Como é que você dorme? Quando você tá com a cabeça, né? É. Não dorme, né? Não dorme, né? Agitadíssima. Vinho pra relaxar. E no outro dia... E aí, ia nesse ciclo sem fim. Então, é... Que bom que ela expôs isso, né? Porque a gente viu isso mais velha. Mas tem muitas meninas que, né? Se tiverem acesso a esse tipo de informação, acho que vai dar um clique, né? Na cabeça de muita gente. Com toda certeza, imagina. É. E hoje, ela foi pra um lugar de muito, né? Muita saúde, né? Ela sempre foi engajada na natureza, né? No yoga, né? Ela faz yoga, não pratica yoga. É. E hoje, ela fala muito mais sobre isso, né? Do quanto ela... No livro, ela fala bastante. Mas do quanto ela conseguiu transformar mesmo. É. E o quanto isso não prejudicou. Pelo contrário. Como isso... Só agregou. Né? Deu um up a mais na vida dela. A vida dela ficou mais solar. Ela tem filhos. E tá com um boy, parece que um gato. É. Menino, né? Sai de uma coisa que a gente já falava. Tem como melhorar? Tem. Tem. Um professor de jiu-jitsu. Ela tá aí mostrando. Chorou. Falando da separação. Eu não vi. É triste, né? Fiquei arrasada também. Não vou negar. Depois de muito tempo, né? Ela ficou o quê? A gente fica acreditando no amor e depois desacredita. A gente tá numa fase meio sem... Sem coração. Sem coração. Sem coração. Não, eu acredito no amor. Mas sabe... Obrigada. Não, eu super acredito no amor. Eu acho que é... Vai pra esse lugar de autocuidado também. Amar e ser amado. Não. De você entender as fases da sua vida, né? Mas essa fase é ótima, sabia? Pra você se... Qual? Essa que você tá agora. Porque eu acho que quando a gente tá sozinho também, a gente... É doida. Também é bom ficar doida um pouco. Mas é importantíssimo. Sabe assim, dá uma curtida também. Que o meu autocuidado tá sendo de cuidar de mim. Total. Literalmente, né? Tá sendo... Olha pra mim. Quais são os meus desejos? Quais são os meus sonhos? As minhas vontades? Os meus pontos altos? Os meus pontos mais fracos? É, e não necessariamente com alguém do lado. A gente fala muito sobre isso. É óbvio que dá pra eu evoluir. Estando casada, por exemplo. Dá pra evoluir enquanto casal. Tendo suas individualidades. Tempos diferentes. Mas assim, é muito importante a gente se conhecer sozinha, né? Muito. E eu fui ter essa maturidade depois de casada. E não dá pra voltar atrás, né? Agora já sei. Agora tem a hora de crescer junto ou é separar. Mas a Mari tá tendo uma oportunidade agora. Agora, depois de muitos anos, de se entender, né? De se redescobrir, chorar. Se redescobrir. Em tantos lugares. É. Mas tá sendo muito importante esse momento. Muito, muito. Eu tô amando esse momento. Tá fazendo terapia nesse momento? De tudo. Ai, coisa boa. A terapia... Olha... Meninas, minha mãe assiste. Então a gente vai com um pouquinho mais de cuidado. Mas tô, né? Todos os tipos de terapia. De terapia. Se divertindo, legal. Mas também se cuidando. Que bom. Porque você não tá se largando. A gente tá fazendo velocity. A gente tá pedalando. A gente tá comendo bonitinho aqui em casa também. Que a Mari tá aqui essa semana. Pra gente fazer vários conteúdos. E eu acho que é o que você falou. É equilíbrio. Nessa fase da Mari também, a gente, de repente, a Mari virou. É equilíbrio. Virou. É. É pra se divertir também. É pra se divertir. É pra sair. É pra sair. Tem que ter o dia que você bebe um pouco a mais, que você dorme, que você não se preocupa com o horário, que você vai comer besteira. Porque às vezes naquele dia você quer, você tem que se escutar também. Senão é isso. Fica insustentável, impraticável. Sem dúvida. Você fica chato também. A vida fica chata. Fica tudo muito... Muito regrado. Muito limitado, sabe? E a gente não sabe pra onde isso vai. Né? Você falou, por exemplo, do chocolate. Você tem essa restrição na sua cabeça de não poder. Cara, quando você vai ver que você come a barra inteira? Porque eu sempre tive isso, assim. Polariza, né? É. Polariza. Eu polarizo completamente. É bizarro como existe essa sabotagem também. Eu nunca fiz uma dieta, assim, mas teve momentos na minha vida que eu quis me alimentar. Eu como super saudável. Eu tenho uma alimentação bem saudável. Mas, assim, tirando algumas coisas. E, cara, eu via que quando eu tirava ou tentava tirar, aí que eu tinha vontade de comer. É, eu sou assim também. Aí que eu falava, meu Deus. Não, proibiu aí que eu queria comer. Proibiu. Então eu falo, ah, não, um pedacinho de chocolate, tá tranquilo, entendeu? Sim. Se não... É, porque você passa um mês sem ter vontade de comer chocolate. E se falar, não pode comer, você diz, meu Deus, eu quero muito. É. Aí você não para. Ficou obsessivo. Aquele pensamento, né? Total. Total. E a gente tá falando bastante de alimentação, de atividade física. Você falou de terapia. Você falou que você dá... Como é que é essa assessoria que você colocou? É, e aí, assim, foi expandindo pra um milhão de temas. E agora, em qualquer conversa, com qualquer pessoa, vira um tema pra colocar no projeto. Boa, ótimo. Essa conversa vai virar. Gente, sim. Eu vou chamar... Por que é que me chamou a minha? Uma casada de 20 anos. Uma recém solteira. Já tô pensando como é que eu consigo colocar vocês de alguma maneira pra falar sobre alguma coisa. Mas é muito legal isso, assim, porque vai saindo muito das conversas do dia a dia, ou seja, das necessidades que eu vou sentindo no dia a dia. E sempre de conversas com mulheres, com amigas, porque é isso. O meu público hoje, ele é 100% feminino no projeto. Então, a gente fala de assuntos femininos, questões, né, que a gente quer falar, precisa falar, o que às vezes não fala. Por exemplo, tem a terapia, tem a astrologia, que muita gente gosta também. Mas, esses dias, a Elika até tava nesse dia que eu tava conversando com uma outra amiga. E ela falando assim, meu Deus, eu não sei. Acho que eu tô querendo comprar uma casa ou tal, mas eu não sei quanto eu ganho, quanto eu gasto. Gente. E assim, a gente tem mais de 30 anos. Ela é uma pessoa estudada, culta. Eu falei assim, meu Deus, como assim? Você não vive em pânico se você não sabe quanto você ganha, quanto você gasta? Mas é isso. Às vezes, as mulheres não falam muito sobre esse assunto. Eu acho também que não é um assunto ainda tão acessível pra todo mundo. Apesar da gente ter ainda na internet, às vezes é um pouco mais ali, você tem que cavar muito pra achar. Então, também coloquei esse assunto que eu acho muito importante, assim, que as mulheres tenham essa consciência, que tá muito relacionado com a independência, né? É, com a emancipação. É, e sempre foi um lugar masculino do provedor da casa. E ele que vai saber quanto entra, quanto sai. A gente tava falando mais cedo também, né? Que às vezes parece simples uma relação tóxica, que não necessariamente é só no emocional. Muitas vezes é no patrimonial. Não, totalmente. Por isso, às vezes, não tem como você sair de casa. Não tem como. Não tem pra onde você ir. Não tem porque você não desenvolveu, porque você ficou em casa. E também tudo bem. Tudo bem. Assim, tem mulher que tá tudo bem, tem um casamento maneiro e saiu do mercado de trabalho. Mas é perigoso. Não, é exatamente. É perigoso. Tá tudo bem isso, ser uma escolha. Mas é importante ser uma escolha, ter esse controle, né? É. Vocês falaram sobre aquela série Made, foi uma das coisas que mais me deixou impressionada, assim, né? Porque ela mostra a relação abusiva, tóxica e tal, enfim. Mas é isso. Até nessa visão é tudo muito, a gente vê muito romantizado, né? Ah, é só pegar as coisas e sair, mas... Não, gente. Ela confira, ela não tinha como trabalhar. Às vezes, você vê que a própria sociedade, o sistema ali, não favorece uma mãe solteira pegar as coisas e sair pra onde? Como é que ela vai viver? Como é que ela vai conseguir um trabalho se ela não consegue uma creche? Então, assim, isso é muito importante. É muito importante você falar sobre dinheiro, que é um assunto que é meio tabu, né? Eu sinto o brasileiro bem tabuzento em relação... Não, e até a gente, quando viajava, assim, como é que era essa questão? Estão no dinheiro? Começou a trabalhar muito cedo? Pois é, a gente não... Era uma matéria que tinha que estar na escola. Educação financeira, a gente tem que entender. E mesmo que não seja muito dinheiro. Nada, imagina, eu tenho 10 reais, o que eu vou fazer com esses 10 reais, né? Como eu posso fazer esses 10 reais? Virando 11 reais e um milhão de reais. Não, tô brincando. O segredo é o meu de milhão de reais. Você precisa, você quer saber. Você quer saber o meu curso. Assiste a próxima... No próximo programa, a gente conta segredos. No próximo programa... Trisa, trouxe uma dica cultural pra gente? Sim. Qual? Ai, esse livro da Gisele é maravilhoso, mas eu vou indicar um outro livro. Eu sou fanática dos livros, né? Então, também tem o clube do livro que eu amo. A gente também tem essa galera, né? A gente tá nessa tropa. É muito bom, né? É. É muito bom, né? É muito bom. A gente ama ler também. Eu preciso me controlar, até porque senão minha casa vai ficar só os livros e eu vou ter que ler. Muito bom, muito bom. Mas tem um livro que eu gosto muito, assim. Eu leio ele pelo menos uma vez por ano. E ele é muito gostosinho, assim. É um livro da Oprah, que se chama O Que Eu Sei de Verdade. Eu sou super fã dela, que eu acho que ela é maravilhosa também. Sempre traz várias reflexões, várias coisas. E esse livro é um livro bem gostosinho, assim. Pra quem não tem muito costume de ler. Não é um livro muito extenso. E ele tem alguns capítulos, assim, que ela faz algumas reflexões, né? Sobre relacionamento, sobre a vida, sobre sucesso. Porque imagina, essa mulher, ela tá no... Nossa. Ela é uma das pessoas... No auge, né? Então, o que ela já não passou, o que ela já não experienciou, enfim. E aí... Livrão. É um livrão. Ótimo. Ele é ótimo pra dar de presente também. É uma dica muito boa. Ler, reler. Boa dica. Super dica, tem que ler. Ao longo da vida, é. Então, eu esqueci o nome do livro. É... Bacana. Alguém precisa falar sobre você com os outros. Conversa. Talvez você deva conversar com alguém. Maravilhoso. Eu comecei esse, não terminei ainda. Cara, é muito bom. Você leu esse? É muito bom. Eu li. Cara, é muito legal. Porque é uma terapeuta fazendo terapia. E a gente não humaniza muito a terapeuta, né? A gente fala... Não, tem todas as soluções. Ela sabe as técnicas, imagina. Mas é uma terapeuta. Não é só sobre isso. Mas gira em torno disso também. É a terapia da terapeuta, as angústias dela, como ela lida com os pacientes dela. Cara, e isso é maravilhoso, né? É muito legal. Porque mostra, assim, o principal desse livro, pra mim, é que ele mostra o lado humano, né? Também. Porque às vezes a gente acha que a pessoa... Não, ela é terapeuta, ela sabe tudo. Ela não tem problemas, ela não tem questões com a família, com, sei lá, com o cônjuge. E tem tudo, às vezes até mais, né? Carrega o problema dos outros, super carregada. E esse livro desmistifica bastante isso. Eu comecei a enxergar a minha terapeuta de outra maneira, por causa do livro. Ah, que legal. É, empática. Mais empática. Eu separei o filme... Tá, ele chama Eu, Daniel Blake. Como você já viu o Daniel Blake? Não sei. É a história de um senhor que tá tentando tirar a aposentadoria dele, vai, o seguro. É porque não é, não sei como é, do pessoal das Américas. Mas é de ter direito a esse seguro, sabe? Só que é uma burocracia tão gigantesca, tão gigantesca, que vai virando um grande pesadelo. E aí é num lugar de ele... E aí tem... Ele conhece uma família que tá precisando muito. Então vai um pouco pra esse universo também de se neg... Neg... Até o final do dia, até o final do episódio. Eu te ensinei a falar. Negligenciar. Ai, é isso. Não deixou assim o título ser pesquisa. Eu quero assistir. Foi maravilhosa. Eu fiquei com maravilhoso também. Mas é lindo, o final é um... Aí... Não vou contar spoiler. Não vou contar isso, não. Ei, ei. Tá bom. Gente, adorei. Adorei nosso papo. Ai, gente, passa muito rápido. Já, já. A Erika já tá assim há um tempão. Já foi e voltou algumas vezes aqui. Mas isso aqui é bom. Ai, que coisa boa. Que a gente que dá sentido. É, as pessoas querem um gostinho de quero mais. Pois é. É ótimo. Eu amei. Não, e vocês também deixam a gente muito à vontade. Ah, obrigada, Pri. Cara, todos os programas. Eu falei, gente, parece que eu tô na sala da casa delas assistindo o papo entre amigas. A gente se sente muito íntima de vocês. Isso é muito legal. Que bom. Que bom. Muito obrigada. A gente amou também. Eu adoro ver se você sabe. Calma. Foi uma delícia. A gente se divertiu. Muito obrigada por hoje e... A visão é chegando. Boa, boa. Gente, obrigada pelo convite. Adorei, adorei. Obrigada por ter aceitado. Um beijo. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado. Eu amo o teu papo. Tchau.